Tio de Bellingham é o nome de quem veio igual ciclone Já é dono do real, o guri é mau A cinco ele pegou, do Zidane nem pensou Poscou o chute frau, o cara é o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça já, é o Bellingham Vai, faça já, faça o Danando Vai, faça já, é o Bellingham Juntou com o Vini no real, dupla quase ilegal Tome ele, tome, tome gol, brinca o Vini, o Bellingham